A descarga da Falcon, funciona perfeito, da Falcon você pode colocar nela sim, entendeu? Você pode adaptar, e eu já adaptei muitas vezes a descarga da própria NX4 Falcon na Saara. O que é o que tem? O motor é praticamente o mesmo no sentido de funcionamento, então fica new. Tem duas mochilas aqui, um negócio pra vocês pegarem, ó. Magic Kit, tá? Então fica bom. Só que a estética não fica lá das melhores do planeta Terra, aqui ó. A estética não fica as melhores do planeta, aí se você usar aquela defletora dela original, de protetor pra não ralar a canelinha, pra não queimar. Aí você usa, aí fica massa, fica bonito. Agora só o escape lado, ó. Bateria de escudo aqui, pessoal. Entendeu? Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas e integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. Tchau, tchau, tchau.